Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do município de Coxim, Mato Grosso do Sul. Área total, 2.200 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, excelente para agricultura. Área aberta, 1.716 hectares formadas em pastagens, com 12 divisões de pastos e invernadas. Área com aproveitamento de 80% para agricultura. Reserva legal, 20%. Altitude, excelente. 440 metros. Topografia, plana, parte levemente ondulada. Teor de argila, de 18 a 30%. Tipo de solo, terra vermelha, argilosa, terra amarela e partes de terra de cultura. Índice pluviométrico, de 1.500 milímetros a 1.600 milímetros por ano. Recursos hídricos, córrego perene com bom volume de água. Logística, 14 km da sede do município de Pedro Gomes. 6 km do asfalto, apenas 4 km de lavoura já implantada. Benfeitorias, casas, sede simples, energia elétrica, curral completo, toda a propriedade cercada em seu perímetro. Documentação regularizada, cargeo e escritura. Preço por hectare, 27.273 reais. Preço total, 60 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.